Eu adoro fazer essa pergunta. Eu realmente estou curioso para saber por que você está curioso de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim, a minha missão é cocriar e compartilhar conhecimento. Quando eu falo de coaching, eu estou falando da minha história. Quando eu falo de coaching, eu falo do caminho que eu escolhi trilhar para ter mais capacidade, mais competência. Mas é mais do que isso. Quando eu falo de coaching, eu falo de uma opção e uma filosofia de vida. E essa opção, esse estilo de liderança, filosofia de vida, a gente tem um nome aqui no IBC, que é self-coaching. O self-coaching é uma formação, é um método, é um processo. Isso, na verdade, é uma filosofia de vida, onde a gente convida as pessoas a se conhecerem mais. A gente convida as pessoas a se conectarem consigo mesmo, nas suas histórias, na história da sua família, na história da sua empresa. E a ideia é gerar um grande movimento interno, de autoconhecimento, de empoderamento, um movimento forte para diminuir a distância que as pessoas têm de si mesmas. E, consequentemente, diminuir as distâncias que a gente tem das outras pessoas, que a gente ama, ou que a gente deveria amar ou escolheu amar. Meu nome é José Roberto Marques. Há oito anos atrás, eu tive esse insight. E esse insight foi fazer uma forma diferente de coaching, onde, além do processo, a gente aprofundasse na maestria e na profundidade do processo. Mas, onde a gente conseguisse colocar energia, vida no processo. Então, talvez, o grande diferencial do IBC é colocar vida nos processos, nos conhecimentos, nas capacidades, nas técnicas, nas vivências. Coaching é um movimento do mundo. É, em 1985, esse movimento já era um grande movimento, na Alemanha, nos Estados Unidos. Na verdade, no ano de 1400 é que surgiu a palavra coaching. A palavra coaching surgiu de uma cidade que se chama Cox. E essa cidade, Cox, é que veio o nome coaching, porque lá fabricava carruagem. Olha que curioso. A cidade de Cox fabricava as carruagens. E aí vem o nome de coaching. O que é coaching? Coaching é um movimento, é um processo que você sai de um ponto para chegar no outro ponto. Com dia para começar e dia para terminar. Onde as pessoas se interagem, dão o melhor de si para conseguir chegar naquele lugar. O coaching veio de carruagem. A carruagem que traz você de um ponto. E é isso mesmo, parece estranho, mas coaching é uma carruagem para levar a pessoa do estado A para o estado B. Daí que nasceu o nome. Então, uma carruagem tem uma pessoa que vai dentro, é o coach, e uma pessoa que guia, o coach. Isso é um processo de coaching. Eu me conecto com alguém, ou com uma empresa, aqui, e eu quero chegar aqui mais rápido. E o melhor de mim, o melhor dessa pessoa, que a gente chama de Chai, o melhor de mim, o melhor de você, se conecta até chegar aqui. Então, a alma é muito fácil saber o que é coaching. Coaching é dois pontinhos, A e B. E o caminho que eu faço é sair de um lugar para chegar no outro. O mundo inteiro diz que coaching é, estou no estado atual e quero chegar no estado desejado. Coaching é um processo que acontece agora. O único tempo que você existe no mundo é o tempo presente. Tudo o resto é uma alucinação positiva, é uma construção, é uma imaginação, porque o futuro não existe para a sua neurofisiologia. O futuro é uma imaginação. É impossível viver o futuro. É impossível viver o passado. A gente pode lembrar o passado e pode projetar o futuro. Por isso que coaching é um processo que acontece no tempo presente. E é maravilhoso falar, porque a gente só vive no tempo presente, então a gente vai viver agora. Porque agora é o processo de coaching. Outras coisas poderosas que vêm do meu aprofundamento, do meu estudo de coaching, é que eu decidi entender que o coaching é muito mais que sair agora, do presente e para o futuro e fazer esse movimento. Coaching é a capacidade que a gente tem de pegar o B, o futuro, o ponto B, o futuro e trazer mais próximo do ponto A ou dentro do presente. Então eu já ensino, eu já convido as pessoas a acreditar que coaching é um processo do presente para o presente, para trazer o futuro para o presente e não para chegar no futuro. O futuro é a imaginação. Logo, quando você chegar, será o presente. Então eu escolhi, eu aprendo, eu ensino, eu compartilho, eu vivo, que o futuro sempre será uma ação do presente. Então eu convido vocês a entenderem, a aprofundarem a essência do coaching, que é um momento na sua vida, você resolve viver um novo ciclo. Um momento na sua vida, se você decide olhar para a sua história, honrar e respeitar a sua história, um momento na sua vida, você quer honrar e respeitar a história da sua família, um momento na sua vida, você quer olhar para você e dizer, a história que eu conto de mim é maravilhosa. Aprendi, falhei, acertei, mas quem eu sou é uma pessoa fantástica. Esse dia que você decide isso é o dia que você decide fazer o processo de coaching. Porque o coaching é isso, é um convite para as pessoas olharem para si e para os sistemas que elas pertencem, para fazer uma mensuração, um autoconhecimento, para fazer uma mensuração das próprias capacidades, habilidades e competências e decidir e escolher por qual caminho ela quer trilhar. A magia do coaching é que nesse dia, você faz um pacto, um acordo, uma parceria com alguém, seu coach e aí, numa primeira conversa, num diálogo de coaching, numa conversa de coaching, numa primeira sessão de coaching, a Cielo fala reunião de coaching, eu adorei aquilo, eu já ouvi tudo, mas reunião de coaching foi a primeira vez. E são as minhas clientes, foi eu e a minha equipe que escreveu o desenho. Aí eles dizem, é reunião de coaching, eu digo, então é reunião de coaching, eu chamo de sessão, né? Mas o nome que você quiser dar. Então, olha que legal, nessa primeira sessão, a gente pega e faz o quê? Perguntas poderosas, qual que é a arma de um coach? Saber perguntar. Por que você não precisa ser mentor, notório especialista em alguma coisa? Porque você tem que ser notório especialista no processo e na conexão entre as pessoas. Se as perguntas são as respostas, que capacidade que você tem de se conectar na história do outro para gerar respostas? Através das suas perguntas. A alma do coaching é isso. Só existe coach quando existe confiança. Eu ouço falar muito disso. As pessoas vão fazer coach na empresa e aí o RH, o CEO, o VP, fala, é para fazer isso. Não tem química, não tem conexão. Ou seja, o processo é superficial. O segredo do self-coaching, do trabalho do IBC, é gerar uma conexão, uma profundidade, um empoderamento e uma vulnerabilidade ao mesmo tempo. Da pessoa realmente acreditar naquilo para poder fazer movimentos poderosos. Só que existem princípios no coaching. Para a pessoa ser vulnerável para você e você conhecer a história dele, o primeiro princípio do coaching muito poderoso é suspenda todo tipo de julgamento. O quarto princípio do coaching, vou falar o primeiro e o quarto agora, é confidencialidade. Nenhuma história de ninguém pertence a você. Logo, ela só faz parte do processo de coaching. E no mínimo, um coach tem que ter bril. Essa é a palavra do meu avô. Ética, respeito, confidencialidade. A palavra mais chula é vergonha na cara. É tudo a mesma coisa, só que um é mais bonito. Ou seja, não invadir e não intrometer na história de ninguém e nem falar isso para ninguém. Porque a história do seu cliente, do seu coach é dele. Jamais podemos nos apropriar disso. O máximo é contar cases, se ele permitir. O máximo é o que nós podemos fazer, de formas indiretas. A não ser que a pessoa diga, promove a minha empresa, fala que a minha empresa faz coaching, como a gente faz aqui. E nós mostramos aqui, estamos mostrando todos esses dias, clientes nossos que vêm com os cases que a gente faz lá. Eles vêm aqui e apresentam para vocês. Então, quando os que já aconteceram esses dias, Magazine Luiza, Laboratório Saving e Cielo, tudo empresa pequena, né? Agora há pouco foi o case da Cielo, apaixonei para as duas almas de luz. Como é poderoso. E quem faz o coaching lá na empresa delas? O IBC. São todos os nossos parceiros, pessoas que criam e compartilham. O coaching existe para atemporalizar o tempo. O coaching existe para distorcer o tempo. O coaching existe para fazer as coisas mais rápido que a gente faria sozinho. O coaching existe para você saber que Natal é qualquer dia do ano. E você pode resolver fazer um renascimento, um empowerment, uma comemoração. O melhor dia da sua vida do ano, qualquer dia do ano, não só no dia 25 de dezembro. É uma grande metáfora. Coaching é o processo de você escolher fazer o Natal todos os dias do ano. Coaching é o processo de você comemorar o seu aniversário. Se você comemora o aniversário todos os dias do ano. Coaching é um convite para você ser extraordinariamente maior do que você é em um curto espaço de tempo. Isso é uma boa introdução do processo de coaching. Minha frase preferida é que o autoconhecimento gera equilíbrio, gera cura. E a palavra cura para mim é equilíbrio emocional, equilíbrio profissional, pessoal e espiritual. Para mim, as pessoas que procuram autocura, elas procuram equilíbrio. As pessoas até, alguns tentam mistificar a minha cura. Mas ela é racional, emocional, cognitiva e extremamente técnica. Porque eu sei que o caminho da emoção, ele é muito mais rápido se eu for técnico. Meio louco, mas é real. E aí, aquela minha curiosidade, o que te trouxe aqui? Bom, primeiro, dar os primeiros passos ou relembrar ou aprofundar o processo de coaching é algo mágico. Segundo, se eu não conheço, existe um movimento no mundo desde 1985. No Brasil, os últimos dez anos foram fantásticos e nos últimos cinco anos foram extraordinários. Então, eu fico curioso para conhecer um processo, porque coaching é um processo que une tantas ciências para gerar resultado mais rápido. Coaching é um processo que reúne um mix de ciências para potencializar através de ferramentas para capacitar o ser humano e para criar um grande campo relacional entre duas pessoas ou um grupo de pessoas para gerar confiança, para que as perguntas de uma conversa de coaching, de uma sessão de coaching, sejam perguntas tão profundas que você normalmente não responderia para você. O processo e o movimento de coaching tem uma relação de que eu contrato alguém, eu autorizo esse alguém a fazer pergunta para mim, que eu quero fazer, mas eu não consigo. Quando o Eric Schmidt, CEO na época do Google e hoje conselheiro do Google, perguntou para o Bill Gates, aliás, ele nem perguntou, ele afirmou, Bill, você precisa de um coach. E o Bill Gates diz, como eu vou precisar de um coach? Olha os meus resultados. Pois é, as pessoas que têm os melhores resultados é as que mais precisam coach. E é verdade. Normalmente, quando você tem uma dor, um incômodo muito grande, a gente busca processos terapêuticos, que é maravilhoso de autoconhecimento. Mas, normalmente, quem procura coaching é porque quer empoderar aquilo que ele já é muito bom, Mega Power, Food Dobs, Megaton. O movimento do coaching não é tirar a alma do buraco, é empoderar a alma que já está voando faz tempo. Então, o mercado e o valor, para empoderar quem já é forte, tem muito mais valor. O valor é maior no valor. Todos os valores, éticos, morais, espirituais e financeiros. Por que será que o coach é tão valorizado? Porque distorce o tempo. Porque convida as pessoas a refletirem mais profundamente. Porque é um processo de verdade, de profundidade. Você não contrata alguém e investe um valor extremamente considerável, põe considerável nisso, para fazer de conta que você está fazendo um processo. Você não consegue. Quando você pensa o custo, o investimento daquilo, é porque você decidiu fazer. Eu realmente acho que o melhor poder, a melhor expertise, a percepção de um coach é a capacidade que ele tem de explicar o que é coach e a capacidade que ele tem da pessoa querer fazer o coaching. Quando você resolve, eu quero isso para mim, você já conseguiu. Pode apostar que você já conseguiu. Porque são as suas percepções, as suas ações equivalem. Mas a coisa mais linda do coach, que não é nem a reflexão, é o que você faz da reflexão. No coach, se você é um grande perguntador maravilhoso, e se você gera conexão e a pessoa vai para casa e não trabalha e não faz nada, infelizmente você ainda não é um bom coach. Porque a essência do coaching é gerar o movimento no outro. A essência do coaching é gerar felicidade para o outro. A essência do coaching é gerar reflexão para ele movimentar e sair do caminho e para que ele consiga fazer as coisas que ele não fazia e não estava fazendo. Essa profissão, esse processo, essa filosofia é em nível de identidade. Não é só crença, não é só conhecimento. Tem gente que acha que o coach é só conhecimento. O conhecimento por si tem uma memória muito rápida. O conhecimento por si, ele vai embora. Amanhã você já esqueceu de tudo que eu falei aqui hoje. Mas se você se conecta, se você anota, se isso faz sentido para você, se você tem algum tipo de emoção, isso você não esquece. O que é um processo de coaching? O que é uma mudança de coaching? É quando eu resolvo mudar de fase no videogame. Lembra disso? Coaching é brincar de videogame para mudar de fase. E é a metáfora de brincar com videogame, porque na verdade é refletir sobre a sua história, para ter uma percepção amplificada, empoderada do si mesmo. Coaching é quando você vai jogar o videogame e fala, eu quero passar de fase. E aí você tem uma mudança da estrutura do pensamento, do mindset. Coaching tem a ver com o quanto eu sou capaz, no menor espaço de tempo possível, de mudar de fase, de mudar meu mindset. Porque se eu continuo vendo as coisas do jeito que eu sempre vi, sinceramente, você não vai ter grandes resultados, grandes revoluções e transformações. Porque a transformação é interna. Aliás, ela é física, mas não tenho tempo de explicar. O processo de transformação e de agregar novos valores e conhecimentos não está na psique, está na intra-psique, no sentimento que você tem, do entendimento que você teve. Se você não sentir nada, aquilo é legal e você sabe, só não serve nada para você porque você não vai usar. No fundo, no fundo, gerar reflexão é para gerar movimento interno. Toda transformação é física, é emocional. O resto disso é conhecimento e possibilidade de transformação. Porque a transformação é quando lá dentro de você, você não consegue explicar, mas o seu corpo está... Isso é real. Pode apostar que aquilo está acontecendo uma coisa muito profunda em você. Estou entendendo, estou entendendo. É legal, mas você vai ter que repetir 10 mil horas para ser real. A competência cognitiva leva 10 mil horas para ser maestria. E o sentimento leva 10 milésimos de segundo. E aí você escolhe por qual caminho você quer ir mais rápido. Eu adoro dizer que quando a gente faz coaching, uma das coisas que eu exteriorizo e falo e chamo de técnica é que nos próximos minutos jamais fiquem com as minhas palavras. Eu não sei se eu tenho as melhores palavras para você. Eu sei que eu tenho as melhores palavras para mim. Porque é a minha história, o meu vocabulário. Então, toda vez que você ouvir alguma coisa, que você não entendeu direito, busque uma palavra que faz sentido para você. Muda o que eu falei. Comunicação não é especificamente o que eu disse, é a intenção do que eu estou dizendo. Então, pensa bem. O que será que eu quis dizer com a palavra tal? Porque eu adoro quebrar padrão. Quando eu falo Mega Power Super Food Doves, que eu estou falando uma pessoa extraordinária. Mas a palavra é diferente. E se essa palavra não faz sentido para você, leia. Extraordinário. É a mesma coisa. Então, é bem legal, numa conversa de coach, numa reunião, em qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente falar para a pessoa, mude as minhas palavras quando não fizer sentido para você. Fique apenas com a minha intenção positiva, com o meu significado. Com a voz que está dentro de mim, não o que está saindo de mim. Gosto de falar que a gente está fazendo um movimento legal nesse mundo. porque além de ter uma sólida formação aqui no Brasil, a gente tem coaches e coaches formados em 20 países. Então, eu realmente acredito que esse movimento nosso está bom, é poderoso e ele tem uma aderência. Fora o tanto que a gente é requisitado, para falar de coaching. O IBC é uma escola diferente, porque nós somos uma escola de humanização. O IBC é uma escola extremamente técnica, formal e humana ao mesmo tempo. Então, a vibe é processos humanizados. Usar os dois hemisférios cerebrais. Usar a emoção e a cognição. A gente tem um volume de projetos em compro extraordinário. A gente trouxe aqui no Conar, está trazendo alguns para vocês conhecerem. Porque isso é prática. Porque falar que atende um monte de gente é uma coisa, trazer as pessoas que a gente atende para falar do resultado é outra coisa. Então, é legal, porque todo mundo atende todo mundo. Mas e aí, quem mostra? Adoro dizer sobre o reconhecimento e a minha gratidão do prêmio Top of Mind. Do ano passado, de vários anos que eu estou sendo indicado. Do ano passado que eu fui campeão. Como empresário destaque de RH, eu amei isso. E o IBC. Uma escola que busca despertar no ser humano o melhor que ele tem. E é onde os nossos valores é. Acredita no ser humano para gerar resultados extraordinários. Seja o mais processual que você pode ser. Mais honre, respeite, se conecte. Tem uma frase do Jung que eu amo. Quando você for tocar a alma de alguém, quando você for tocar a excessa de alguém, quando você for falar profundamente com alguém, fale com a sua alma. E não com as técnicas. Use as técnicas usando a alma. Eu realmente acredito nisso. Eu tenho uma experiência legal. Não vou falar de mim, mas eu vou falar dos resultados, ou tanto que eu escrevo. E vou dizer que a minha missão verdadeira é cocriar e compartilhar conhecimentos. Fazendo as pessoas saírem de onde elas estão. Gerar movimento nos outros é por isso que eu existo. E é óbvio que só é possível, porque eu gero movimento em mim, full time, 18 horas por dia. A metodologia nossa é o self-coaching. E o self-coaching, a palavra self é muito profunda, mas ela tem um significado especial para o IBC. Significa centro direcionador da mente consciente, self-1. Centro direcionador da mente inconsciente, self-2. Hemisfero direito, hemisfero esquerdo. Luz e sombra, poder e falta de poder, organização e desorganização, dualidade. Self-coaching é aceitar a dualidade. Self-coaching é trabalhar a dualidade. Self-coaching é verdadeiramente querer conhecer você para ver como você funciona. E a minha dica, ela é bem especial. Você só será uma pessoa maior ainda e melhor ainda do que você já é, à medida que você aprender a aprender de forma diferente. Então, meu convite nesses minutos é que você tenha um foco genuíno, verdadeiro, de ouvir e escolher o que você decide agregar ou não. Tudo aquilo que eu ouso fazer diferente, eu tenho uma profecia ou uma crença que diz, se eu penso que eu posso, é porque eu posso. Então, o nosso acordo nesses minutos é de realmente, verdadeiramente, eu dar o melhor de mim para vocês, sobre aquilo que eu acredito, sobre todas as ferramentas que a base estuda de nós e que vocês desenvolvam, pelo menos, a percepção da palavra Chai. E a palavra Chai nada mais é do que o melhor de duas pessoas trabalhando no mesmo sentido. Quando você procura um coach, ele vai dar a vida dele, a história dele, o intelecto dele, as perguntas dele, a forma dele, a crença dele para você. E o que existe de melhor entre duas pessoas, no único foco, isso é Chai. Isso é coaching, self-coaching. Uma coisa linda no coaching são crenças que a gente tem que eu poderia chamar de leis ou pressupostos, ou de crenças úteis, porque se você não acreditar, só serve para quem escreveu, eu. Então, crenças úteis ou pressupostos do coaching. Entenda uma coisa, tudo o que acontece na sua vida tem um propósito. Tudo o que acontece na sua vida, sabe aquela pessoa maravilhosa que Deus mandou para você e deu tudo certo? Agradece. Mas sabe aquele filho da mãe, descarado, sem vergonha? Sabe aquela alma de luz que veio para você crescer e só ferrou você? Agradeça também. Sabe aquele negócio de ficar doente e não saber porque está doente? Recebe a doença e vence ela. Quem não aceita a doença já perdeu. Mais de 50% do câncer é a doença emocional. E um monte de gente vence o câncer com o pé nas costas. Outro não. Primeiro tem que saber se é emocional, porque se for fisiológica é outra história. Por quê? Porque recebem, aceitam e decidem vencer. Se o corpo fabrica doenças, fabrica cura. E como eu acredito nisso? Eu adoro dizer que um processo de coaching nada mais do que é isso aqui. Um monte de energia, muitas pessoas, muitas pessoas que se conectam para dar o melhor de si e entre si. Um grande chai. Então esse ponto de energia aqui, para mim, é o melhor das pessoas, o mundo das pessoas. Quando eu falo de self-coaching, eu estou falando dos meus dois selfs. Estou falando da conversa que tem dentro da minha cabeça. E o tempo todo você conversa com você. E se eu fico em silêncio três segundos, a voz dentro de você não para. Por quê? Porque você tem uma competência consciente e uma competência inconsciente. Você tem um lado que fala com o outro lado dentro de você. Diálogo interno. A evolução de um coach é quando ele consegue organizar o seu diálogo interno. E é difícil pra caramba. Qual é uma das grandes competências para ser um profissional coach? Saber ouvir. E gente, é lindo, né? Porque um coach que está começando, ele ouve 70% do tempo e fala 30%. Mas quando ele é um coach fantástico, ele fala 15% e ouve 85% do tempo. E se ele for do outro planeta, ele fala 10% só e ouve 90%. Mas você já é extraordinário com 70% a 30%. Mas desenvolver essa capacidade, essa competência de ouvir genuinamente, se disponibilizar para ouvir o que a pessoa está sentindo, o que ela fala, não só o que ela está ouvindo, é a maior capacidade de você ser um profissional coach. Diálogo interno. Tem três níveis. O primeiro é o que você fala pra você o tempo todo. E olha, se tolerar e se conhecer, é Freud. Mas aí você pensa, ah, conversa dentro de mim, tá bom, vou me convencer. Não é só isso. Todas as pessoas de bem, todas as pessoas que vivem perto de você, todas as pessoas que a gente chama de stakeholders, todas as pessoas que estão próximas de você e você tem influência sobre elas e elas sobre você, elas também têm um self-1, um self-2 e um diálogo interno. E o diálogo interno que está dentro da cabeça delas age dentro da sua cabeça, com força, diretamente. Então, a boa notícia. A gente pode acalmar a nossa voz interna pra ajudar os outros a acalmarem as vozes dele. Mas a gente pode ser influenciado pelas vozes deles, então você fica piradão total. Mas tem uma terceira esfera. A empresa que você trabalha, ela tem um self-1 e um self-2, ela tem uma verdade. A empresa que você trabalha tem missão, visão e valores. A empresa que você trabalha tem uma verdade acontecendo lá dentro. A empresa que você trabalha tem uma voz. E essa voz, ela age dentro de você. Que coisa, né? Pois é, as empresas têm self-1 e self-2. E tudo vem aqui dentro de você. Agora, pra acabar de ferrar o resto, que são três esferas, também tem a voz da sua família. Tudo que você ouviu a vida toda da sua família, isso é uma voz que não cala dentro de você. Você foi feito pra brilhar, você foi feito pra sofrer, você foi feito pra ter sucesso, você não foi feito pra ter sucesso, trabalhar muito, cansa pra caramba, pra ganhar dinheiro tem que ralar pra caramba, você vai pro céu, você não vai pro céu, nossa família é pobre, nós é pobre, mas é limpinho, e não sei o que, falaram um monte de coisa. Não é a dinheiro é ruim, o cara que tem dinheiro é podre, e tal, essa voz fica. A gente ouve de tudo. Então, gente, a magia, a maestria de um coach, é entender e acalmar as vozes. Tem gente que quer ensinar a ferramenta de coach, nem ensina como a pessoa funciona, nem sei pra que serve a ferramenta, você não sabe como usar, ou usa raso. Então, olha que legal, um coach, ele precisa entender que existe três esferas de diálogo interior, e a terceira esfera é dupla, família, empresa, empresa e família. Tudo que contaram pra você, uma parte de você continua acreditando até hoje, a outra parte, transcende, aprende, ressignifica, mais uma fica lá. Então, quantas coisas que falaram pra gente, que a gente carrega até hoje, que está nos ajudando, e quantas coisas está atrapalhando total. Qual a melhor profissão do mundo? A sua. Qual a melhor religião do mundo? A sua. Quais as melhores crenças e valores do mundo? Os seus. Eu aprendi a honrar e respeitar isso. E um coach, ele entra no mundo do coach, ele respeita os valores e as crenças dele, ele anda pelo mundo do coach, se conecta com ele, gera uma relação de confiança forte, depois, ele tem uma competência inconsciente pra começar a perguntar, pra trazer a pessoa pela possibilidade de outros mundos. Mas é difícil sair do nosso mundo. E eu tenho que estar conectado muito com alguém, ter muita base teórica, muita ciência, pra eu acreditar que tem outros mundos. E eu quero dizer pra você, do ponto de vista da neurociência e da psicologia, existem vários mundos dentro de nós. Quais que você já conhece, e quais que você ainda não conhece. Existe um diálogo interno, do self 1, self 2, o tempo todo. Uma parte de você, é crítica pra caramba. É julgadora, é diretiva, pensa que tá no comando, pensa que manda em tudo, não manda em nada, mas tem certeza que manda. E assim, o melhor de você, é o que mais te atrapalha, que é a sua cognição, a sua razão. Ela te ajuda, te apoia, te empodera e fala pra você, você não pode, você não consegue, você não tá preparado. Pereba, 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 você não consegue, tá se achando, tá se achando, tá se achando. Não, não. Então, a mesma voz que te leva pro céu, ela diz, o inferno é bem pertinho, venha comigo. É o maior gerador de interferências do mundo, somos nós mesmos. Mas o quanto a gente sabe disso? Self 2. Self 2, é a sua intuição, é o Deus interno, é a voz que fala dentro de você, é os insights que você tem, e não sabe de onde veio. É o melhor de você, que está armazenado, tá lá dentro, louco pra sair, uma parte sai, a outra nunca não, porque você nem acredita que você merece ser tão forte. Self 2, centro direcionador da mente inconsciente, algo que transcende a minha cognição. E uma coisa engraçada do Self 2, que a gente já nasce com uma história, tá tudo lá armazenado. A gente podia aprender, né, ter o manual de operação da mente, pra chegar lá, porque a gente é mais rápido, né. Pra quem acredita numa vida, a gente sobe e desce no processo evolutivo, vai, 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 cai, vai, 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 cai, cai. E pra quem acredita em várias vidas, isso ainda acontece em várias vezes que você vai e volta. Até um dia tá pronto. Quando você realmente estiver equilibrado, estabilizado, e você vai estar na metáfora da luz, o seu corpo físico desaparece. Você vai estar no céu, ou o nome que você quiser dar pro céu. Estou falando isso pra você amar, honrar e respeitar a diversidade. É a única razão de você continuar vivo. Se você não tiver nenhum problema, fique tranquilo que a sua duração é no máximo um ano, você vai morrer. E é verdade. Por que que eu sei disso? Porque você vai se matar, porque não tem mais sentido a vida. Aonde acontece isso muito no tempo presente? Na Holanda e na Suécia. São os países que tem o maior índice de suicídio do mundo. Porque lá é muito bom. Muito bom. Muito bom. Tão bom que o povo se mata. É verdade. No Japão também tem suicídio pra caramba. Não vou falar sobre isso agora. Mas eu gosto. Tenho um bom conhecimento nessa área. Porque eu já atendi pessoas com tendências suicidas. Não o meu eu coach, o meu eu terapeuta. Há muitos anos. Então como eu sei disso? Quando perde a diversidade, o equilíbrio, quando perde o movimento, perde o sentido de viver. Ferrou. Vou embora. Então não queira não ter nenhum problema. Isso é ruim. Porque a polaridade, a dualidade, a diversidade, é aqui no planeta Terra. Nenhum problema é só no céu. Eu tenho um desenho aqui que são metafóricos, mas que vão te ajudar. Selfie 1 é o meu crítico, julgador maravilhoso que eu tenho que amar e honrar. Minha mente consciente. É tudo aquilo que eu presto atenção. É minha análise. Mas assim mesmo eu sou limitado. Vou falar uma coisa diferente. Todo dia que você abre os olhos e começa a caminhar, você deixa o mundo pequenininho. Porque quando eu abro os olhos, eu presto atenção para fora. E para fora é só o que eu consigo ver. O teto. Vocês. Os estandes vizinhos. O chão. De olhos abertos, a sua visão é finita e limitada. Mas se eu fechar os olhos e começar a pensar em qualquer coisa... Onde eu estava no dia 31 de dezembro de 2014? Onde você estava no dia 31 de dezembro de 2014? Hoje, Réveillon. Estou lá na frente de casa. Meus parentes estão chegando. E cada um que entra, eu dou um saquinho de bexiga. Papo de anjo. Aí eles me perguntam. Para que isso? E eu falo. Está pensando que aqui é assim? Vai comer de graça? Tem que encher a bexiga. Para que isso? Porque a Maria Roberta, minha filhinha, falou que quer a piscina cheia de bexiga. Enche a bexiga aí, vai. Cada um que entrava lá, enchia 50 balões. Gente, foi balão que não acaba mais. Foi lindo. O lindo foi a contagem dos 10 a 1 e todo mundo jogava na piscina cheia de balão branco. Que a minha filha me pediu porque viu num filme. E eu sou obediente. Ela tem 7 anos. E eu tenho 4 filhos. 27, 19, 17 e 7. Então, ferrou, né? Rapa do Tar, vocês sabem como é que é. Se eu fechar os olhos. Eu vou para o passado, o presente e o futuro num décimo de milésimo de segundo. Se eu fechar os olhos. A minha memória é infinita. E se eu abrir os olhos. A minha memória é finita. O que é o Selfie 1? Você de olhos abertos. O que é Selfie 2? Você de olhos fechados. Essa é uma boa metáfora da metáfora. Quer entender o que eu estou falando? Quando eu fecho os olhos. Eu viajo, né? Viajo até de espaçonave no céu. O que eu quiser. É infinito. Abro os olhos. Volto para cá. Eu não consigo ver o seu coração. Eu consigo sentir. Mas a minha visão. Qualquer coisa física. Eu não consigo enxergar do outro lado. Mas se eu fechar os olhos. Eu enxergo. Ah, meu amigo Muhammad da Aquarius Mark. Está lá do outro lado. Que legal. Lindo. Maravilhoso. E o Marcos também. Ah, então. Se eu abro o olho. Eu não consigo vê-los. Mas se eu fechar os olhos. Eu vejo qualquer coisa. Isso é a diferença. Do Selfie 1 e do Selfie 2. Então tem gente que fala. Tem que ficar de olhos bem abertos. Bom, não sei o que você quer dizer com isso. Pode ser sim. Pode ser não. Selfie 2. É a sua visão infinita. É o seu amor que você não consegue explicar. É o Deus que tem dentro de você. É a sua consciência cósmica. É o estado de alma. Tem uma palavrinha linda, né? Da física quântica e de outros movimentos de energia. É o eu quântico. Nossa, é lindo demais esse tal eu quântico. O Selfie 2 é o melhor de mim. É a criança que tem dentro de mim. É a minha pureza. É a minha espontaneidade. É a minha verdade. É a minha alma. É a minha essência. Quanto tempo a gente usa um e usa o outro. E aí, nesse mesmo sentido. A gente tem que trazer para relembrar a teoria do tempo. Porque o processo de coaching é atemporalizar o tempo. É distorcer o tempo. É dar um novo significado no tempo do relógio. Porque um minuto do tempo do relógio são 60 segundos. E aí, a gente diz que esse é o tempo de Cronos. A palavra Cronos vem de cronologia e vem da mitologia. Cronos é o deus do tempo. Filho de Zeus. Mais um filho de Zeus. E o tempo do relógio é o tempo de Cronos. Uma hora tem 60 minutos. Mas existe... É o tempo do Selfie 1. Selfie 1. Esqueci de escrever aqui. Selfie 1. Mas existe um outro tempo que não tem nada a ver com a hora, com o mês ou com o ano. Tem a ver o sentir dentro de Cronos. É o sentimento que você tem. Às vezes você passa 20, 30, 40 anos para ter um insight que vai mudar e revolucionar a sua vida. É o tempo de Kairos. É o tempo vivido. É o tempo de Deus. É o tempo que não tem minutos. Mas tem o tempo do relógio. É o tempo medido. Eu amo dizer isso. Ser coaching é ter a capacidade de atemporalizar o tempo. De viver o tempo com o sentimento. Viver o tempo. E não medir o tempo. Às 14 horas eu tenho que fazer isso. Eu já começo a preocupar. Mas eu vivei. Senti a vida. Isso é o tempo de Cronos. De Kairos. Tempo vivido. Ainda falta um acento aqui. Selfie 1. Cronos. Selfie 2. Kairos. Uma curiosidade para vocês. Se você hoje à noite falar para você. Eu quero sonhar com a minha vida. Vamos imaginar que você consiga hoje à noite. Ao adormecer. Sonhar. Todas as pessoas sonham todos os dias várias vezes. Lembrar ou não lembrar do sonho é outra história. Mas você sonha. Fica tranquilo. Eu não sonho. Bem, sinto te informar que você sonha. Você não lembra. Outra coisa. Vamos imaginar. Ou lembra. E aí é uma variável infinita. Vamos imaginar que você começa a sonhar. E você fecha o zóio. E dorme. E a noite inteira. A sensação de ser a noite inteira. Você lembra o dia que você nasceu. O primeiro aniversário. O segundo aniversário. Vai passando na sua cabeça. E o engraçado é que você tem a sensação de estar vivendo cada dia na sua vida. Quando chega. No dia 18, 19 de agosto. Você acorda. 3 horas da manhã. 20 de agosto. E aí você tem a sensação que viveu a vida toda. O Selfie 1 começa a querer explicar. Eu fui dormir a meia noite. Acordei as 3, 3 horas. Como é que eu lembro da minha vida toda? Como você lembra? Essa é a explicação do Selfie 1. Agora uma informação de neurociência do Selfie 2. Você sabe quanto tempo você demorou para sonhar? Os 20, 30, 40 anos da sua vida inteira? Você demorou tempo para caramba. Vamos lá. 1, 2, 3. Acabou o tempo. Você demorou 3 segundos. E aí as pessoas falam para mim. Eu preciso de tempo. E eu... Você não conhece como o seu sistema nervoso funciona. Se você conhecia, você não falava esse absurdo neurológico. É o tempo de cairos. Que tempo você vive? Você sabia que você é capaz de processar 50, 60 anos de vida em 3 segundos? E aí você fica falando, eu preciso de 10 anos para fazer isso. Isso não é verdade. Se fosse verdade, você não sonhava. Em 3 segundos, a vida inteira. E aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Mudar o mindset. Ter informações e entender como a mente funciona. Passar de fase. Brincar de videogame. Essa é a brincadeira de ser coaching. Self-coaching. De entender primeiro sobre o tempo e sobre o meu sistema nervoso. É óbvio que aqui eu tenho que ser muito rápido. Estou te dando uma pincelada. Micro. Mas dá para entender o que eu estou falando. Como você está vivendo? Você aceita a sua dualidade? Você vive em foco? Você sabia que você tem o tempo do self-1 e do self-2? Quanto tempo você demora para fazer as coisas? Qual é o tamanho do seu foco? Hiperfoco. Acesso. Kairos. Vivo a vida comum. Não desenvolvo o estado de flow da psicologia positiva. Foco. Hiperfoco. Atenção focada. Vivo Cronos. O que você prefere? Então, nas nossas formações, uma coisa que você vai aprender com maestria. E tem gente aqui que já aprendeu. É entrar em flow. Para que eu vou entrar em flow? Para que o meu sistema nervoso, as áreas que eu acesso, viva o self-2. Junto com o self-1. Porque é tranquilo que o self-1 nunca vai desligar. Só quando você vai dormir. Enquanto você estiver acordado, ele está boladão. Ligadão. Está te cuidando de você. Fica tranquilo. Será que isso é uma boa ideia? Aprender a viver o outro tempo e ajudar a sua mente a acessar áreas do CEP que a gente não usa? Então, esse é o desafio de ser coach. Quero falar um pouquinho sobre o que a gente deseja receber ao longo da vida e o tempo que a gente precisa para receber. Tudo começa com o desejo do corpo. Tem a ver com comida. Tem a ver com roupa. Tem a ver com fazer academia para o corpo ficar bonito. Se for para ser saudável, é outro nível. Fazer academia para cultuar o belo de fora é uma coisa. E para ficar saudável, para ter longevidade, para construir uma história e um legado é outra coisa. Tudo é fazer exercício, mas é outra percepção. Quando eu vou dar uma transadinha básica, eu estou aqui. Pá, bife. Esqueci. Foi. Aí depois você começa a ter uma química e gostar da pessoa. Sim, tá, 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 tá. Ah, entendi. Está ficando bom. Aí o foco não é o corpo. Já é na psiquê, entender as emoções. E depois a mesma transadinha, você... Vou casar e ter filhos e contar uma história da minha família. Aí você está construindo um legado. É o sétimo nível do processo evolutivo. Então a mesma transadinha, ela pode ser o primeiro nível, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, ou o sétimo nível de evolução do ser humano. Tudo vai ser bom. Só que uma vai durar anos, outras meses, outras minutos, outras segundos. Foi. Acabou. Memória de curta duração. Necessidade do ser humano. A gente precisa ter desejos físicos. Depois você quer ter dinheiro. E esse dinheiro aqui é para comprar as coisas. Porque só o dinheiro debaixo do colchão não adianta, que vai mudar o dinheiro e não vai valer nada. Para comprar as coisas que você gosta. Depois o desejo que você tem é de honra e poder. Reconhecimento. Ser reconhecido. Depois a gente quer conhecimento científico. Estudo, escola, coaching, método, neurociência. Self-1 e self-2. Eu quero entender esse negócio. E depois, na minha evolução, eu quero entender o que está além de mim. Níveis superiores. Posso chamar de espiritualidade, legado, transcendental, quântico. O nome que você quiser dar. Porque a gente dá um monte de nome para a mesma coisa. E as pessoas estudam com outros nomes, infinitas variáveis, do mesmo. Mas fica chique, moderno, porque várias multiplicidades. E quanto mais você lê várias pessoas, mais você entende. Dá a mesma coisa. Onde será que a gente está, né? O que você anda desejando atualmente? O modelo de uma conversa de coaching, já que eu estou fazendo um resumo meteórico. Uma introdução para você ter uma percepção de coaching. Primeiro, a capacidade que você tem de conversar com alguém olhando dentro do olho dele. É o primeiro passo do coaching. Como a sessão de coaching, uma cadeirinha fica na frente da outra cadeirinha, não tem nada no meio. Assim, rindo ou chorando, a gente tem que olhar para o cara, entendeu? Então, se eu não estiver pronto, ou pronto o suficiente, eu não consigo ser coach. Como é que eu vou olhar para dentro do olho do outro? Quando eu estou em uma distância pequena, as áreas do cérebro que são acionadas são diferentes. Se eu falo com alguém a dois metros e meio, meu cérebro trabalha de um jeito. Se eu falo a um metro e meio, o meu cérebro trabalha de outro jeito. Se eu falo com a pessoa a um metro, o meu cérebro é outro jeito. E a 50 centímetros, o meu cérebro é outro. É o mesmo cérebro, só que você vai ativando mais áreas. Quanto mais perto, mais áreas do cérebro você usa. Quanto mais longe, menos áreas do cérebro você usa. Significa dizer que quanto mais longe, mais raso. Mais superficial. Menos cognição. Ou mais cognição superficial. Diminuir a distância da pessoa, isso chama psicogeografia. Significa ativar as áreas do cérebro que você não utiliza. Então, o que eu preciso aprender para o meu cérebro ficar mais poderoso? Diminuir as distâncias. É fácil? Não. Você nem a pau aproxima de alguém que você não conhece ou você não confia. Nem a pau. Ninguém faz isso. Eu gosto, eu gosto, gosto mais ou menos. Eu amo. Quem você gosta? Quem você não gosta? Ah, mas eu não fui criado com um abraço. É a mesma explicação. Isso já são sistemas de crenças. A distância que a gente tem do outro, significa eu quero acessar áreas do cérebro diferente. Quanto mais perto, mais áreas. Como é que é uma conversa de coach, uma sessão de coach, uma reunião de coach, um papo cabeça de coach? Quando eu resolvo ter atenção genuína pelo que o outro está falando. Quando eu decido verdadeiramente ouvir o que a alma está querendo falar para mim. É um negócio diferente do que normalmente a gente faz. É um negócio genuíno, profundo. Um coach é um profissional que se dispõe para ouvir, honrar, respeitar, aprofundar a história do outro. Isso que é um coach. Gente, a competência de ouvir do coach, ela é surreal, ela é extraordinária. Então, para que eu ouço? Para quando eu for conversar com a pessoa, eu tenho a capacidade de dar devolutiva para ela. Eu preciso ter poder de recapitulação, é poder de síntese. O que a pessoa me falou em cinco minutos que eu posso devolver para ela é em 50 segundos. O outro movimento do modelo da conversa de coaching é a expansão. O que é isso? Esse slide aqui com umas duas, três horas você entenderia melhor. Mas como eu tenho três minutos, pelo menos você já ouviu falar que existe. Quando eu falo de expansão, a alma do coaching, a capacidade de co-criar e compartilhar conhecimentos. Então, a história de um se conecta com a história do outro. E o outro gera perguntas para esse um. Coaching é o ser humano que sabe perguntar. Tudo o que acontece no processo de coaching, o que o profissional coach faz é perguntar. Se conecta, resume, sintetiza, mas pergunta. As reflexões, elas vêm das perguntas do profissional coach para o coachee, o cliente. Então, é muito legal, porque o poder de uma pergunta é algo fantástico. Expandir é colocar a percepção do coach junto com a percepção do coachee. Na linguística, na conversa, que a gente resume o que a gente ouviu, quando eu dou essa percepção, eu lembro do que eu acredito, do que eu estou ouvindo e coloco junto assim. Então, isso é expandir o que você ouviu. Sintetizado. Outra coisa forte de um coachee é a capacidade que você tem de dar uma conotação positiva naquilo que você ouviu que foi ruim. Sabe quando a pessoa não consegue ver aprendizado naquilo? Sabe quando a pessoa está acontecendo alguma coisa e ele não consegue ver nada de bom naquilo? Ele está surtadérrimo. Está ruim. Está péssimo. Essa pessoa precisa que alguém faça uma pergunta. Eu tenho uma percepção diferente que ela não vê. Gerar aprendizado na dor, no incômodo, na limitação, no bloqueio. Então, um coachee, ele tem uma audição tão profunda, tão profunda, que nós somos capazes de dar a devolutiva conectando com aquilo que a gente sabe, mas dando uma conotação que você aprendeu alguma coisa com aquilo que aconteceu que parecia que era terrível. Isso tem a ver com o modelo de conversa de coachee. Eu ouço 70%, 30%, ouço 70%, falo 30%, eu ponho a minha percepção junto com a percepção da pessoa e eu gero reflexão para gerar aprendizado daquilo que parece que é ruim. A palavra ressignificação também são pilares do coaching, o poder de ressignificar igual o processo de coaching. Isso lhe dá o que a gente chama igual, cocriação. O modelo de conversa de coachee é a arte de cocriar. Cocriar é misturar as percepções para gerar uma nova percepção. Imagine que fosse possível você conseguir fazer isso com maestria, porque é, e é relativamente simples, com alguns exercícios, mas dá para entender. Eu estou lembrando de um cliente meu, esse cliente é maravilhoso, eu já atendi ele várias vezes. Hoje ele tem uns 75 anos, mas eu devo ter começado a atender ele com uns 63, 64 anos. É um empresário bem power, bem poderoso. E uma pessoa que já foi governador de um estado, senador, uma pessoa interessante e muito, muito, muito ativa. Toda vez que esse ser de luz me convida para ser coach, eu fico assim, realmente feliz. Porque eu sei que ele está me contratando, mas eu sei que a história dele vai me ajudar tanto que eu vou ganhar mais do que ele. É em conhecimento. O processo de coach é uma coisa tão linda, tão linda, que quanto mais você doa para alguém, quanto mais você ensina, a história dele te ajuda mais do que você está ajudando ele. Eu gosto de falar que quem é coach atende pessoas sempre melhores. Então, se eu estou todo encagaçado porque eu não sei que eu mereço, eu não tenho capacidade de atender um fodão, eu preciso fazer o curso de coach para entender. Aí é um food dogs que eu mereço e eu atendo qualquer um. Porque, eu adoro falar isso, você quer atender pessoas sempre menores que você, vai para a creche, para o asilo e ama as pessoas lá e ajuda eles. Deus vai te abençoar. Eu também. Isso é ótimo. Mas quer ser coach? Esteja preparado para atender pessoas que são várias áreas, todos eles é infinitamente melhor que você. Isso que é ser coach. A capacidade de ser ousado para pegar 3, 4 itens que você é extraordinário e juntar com 50 itens que o outro é extraordinário. Isso é ser coach. Gerar novas informações e reflexões do melhor de você com o melhor do outro. Mas não se iluda. Coach só atende gente fantástica. Porque senão a pessoa não faz coach, faz outra coisa. Isso é legal. E eu me lembro então que ele disse para mim. Ah, eu estou com um projeto de um loteamento. E eu, Jesus, toma conta. Comprar e vender imóvel é minha praia. Eu tenho cresce desde 18 anos de idade. Até hoje, inclusive atualizado. Mas eu nunca, naquele momento, tinha feito um loteamento na minha vida. Então, de construir a casa, de fundação, da arquitetura, da percepção poderosa da ferragem da casa, da estrutura. Isso eu manjo. Mas eu nunca tinha feito treinamento. Aí, aquele ser de luz, com aquele poder, aquele conhecimento todo, chega e fala. Quero fazer um processo de coaching, porque eu quero um acompanhamento para fazer. Tem aquela fazenda assim, assim, que eu tenho perto da cidade, blá, blá, blá. Vou fazer o loteamento. Aí, eu pensei. Aí, Jesus, toma conta. E agora? O que um coach faz? Pergunta para o seu coach sempre o que é, aprende com ele e fala para ele. É isso que a gente faz. Aí, você dá aquela respirada e fala. Nossa, que oportunidade que eu tenho de aprender o que é loteamento. Nossa, que oportunidade que eu tenho de gerar informação dentro dele, porque ele que sabe, eu não sei. Nossa, que fantástico Deus. Daqui seis meses, eu já vou saber fazer loteamento. Porque um ser humano comum fala. Ferrou, como é que eu vou ajudar ele se eu não sei o que é. E um coach sabe. Você não precisa ser mentor de tudo e ter notoriedade de tudo. Você precisa saber perguntar. Aí, eu perguntei para ele. Me fala um pouquinho da base, do profundidade. Como é que a gente começa fazendo um loteamento? Me fala um pouquinho da parte jurídica de um loteamento. Me fala os passos, a estrutura. Você já fez o projeto? Vamos desenhar aqui. O que você tem na sua ideia? Quais são os primeiros passos? O que nós vamos fazer essa semana? E comecei a perguntar. Gente, não é uma delícia? Se ajudar a pessoa a fazer um negócio que eu nunca fiz, não tenho a menor ideia como é que é. Isso é coaching. Então, fique tranquilo. No processo de coaching, no profissional coaching, você é capaz de conectar com a história, com o conhecimento de qualquer um. Perguntando. Isso é lindo demais. Quanto mais a gente atende pessoas, mais você vai aumentando as percepções, associações e mais o seu mindset fica doidão. Então, esse é o modelo de conversa de coaching. É muito legal vocês saberem algumas teorias. Uma delas é desse cara poderoso que se chama Albert Meribian. A teoria dele é a mensagem do silêncio. E na teoria dele, ele trabalhou comunicação. E ele então fez um estudo do poder das palavras na comunicação. E hoje eu sei, com essa teoria e outras, que o que eu falo realmente é só 7% da comunicação. Só 7%. Então, meu querido, não precisa ter doutorado em Harvard de linguística para você ser fodão. Não precisa. Precisa você ser simples e efetivo e ser você mesmo. Porque a energia que você vibra quando você fala a palavra equivale, não o que você fala. 7%. 38% da comunicação é especificamente a cor da sua voz. Cor da voz. Metáfora. Intensidade, timbre, verdade, humanidade, generosidade, amor, voz. 38% da comunicação ou do processamento do sistema nervoso central é som. Som. Nossa, então eu tenho que ter uma capacidade maravilhosa de articular as palavras e muito mais forte que a linguística? É. Por que que eu quebro o padrão e falo palavras diferentes? Porque eu sei que a comunicação não é as palavras. Você acha que eu falo mega power, super coach, food dogs, que fodão? Uhul! Você acha que isso eu estou ofendendo alguém? Estou metaforizando. Estou dizendo que ele é extraordinário. Estou honrando e amando a alma e não criticando. Mas se você falar a palavra foda depende do contexto, é outra coisa. E food dogs, que é essa que saiu da minha cabeça. O foda é em russo. Food dogs. Se eu tivesse tempo, eu ia contar de onde veio, mas não vai dar. 55% da comunicação são os campos relacionais formados entre as pessoas. 55% da comunicação é a voz do selfie 2 falando com o selfie 2 do outro, não do selfie 1. Tá bom, se a gente estivesse lá no movimento de alfabetização brasileiro, eu ia falar que 55% da comunicação é não verbal. Mas você sabe o que é o não verbal? Ah, é o jeito que o cara está mexendo. Não é isso. Tem a ver com campos relacionais, campos mórficos. Tem a ver com a energia e a verdade que duas pessoas conversam ou a falta de verdade. Isso que é 55% da comunicação. Quantas vezes você conversou com alguém e no outro dia você acorda e você muda completamente a percepção daquela pessoa? Que só à noite o seu selfie 2 estava processando e disse, nossa, aquela pergunta, aquela pergunta, não é nada disso que eu pensei. Por quê? Meu avô falava, eu só faço negócio depois que eu dormi com os travesseiros. Vou dormir com meus travesseiros e amanhã eu te falo se eu quero ou não isso. Porque ele não sabia o nome, mas ele sabia que ele ia conectar com o selfie 2 dele à noite. E aí ele dormia com os travesseiros. Essa é a linguagem do meu avô. Vou dormir com meus travesseiros para ter a melhor resposta da manhã. Sensação, intuição, subcepção, selfie 2. Não é lindo? E aí tem o cérebro trino. Gente, olha que bonitinho isso aqui. Nosso cérebro intelectual é 7%. Nosso cérebro emocional, que tem a ver com sonoridade, quer saber se uma pessoa está emocionada ou ouve ela falando. Então, é som. A verdade está na sonoridade, 38%. E 55% do nosso cérebro é reptiliano. Sabe o que é o cérebro reptiliano? O jacaré também tem. O macaco também tem. É o cérebro o quê? Primitivo. É o cérebro que o animal tem e você tem também. É a intuição. É mais do que isso. Mas eu falo algumas palavras para a gente ir aprendendo. Olha que maravilha que é o seu cérebro. Esse negocinho aqui é sacanagem. Não tem, né? Que os dois cérebros são totalmente separados um do outro. Vocês sabiam que o hemisfério direito e esquerdo é exatamente separado 100%? Só que atrás que a gente desconecta, no Corpus Calosso, com 300 milhões de células accionais, mas aqui ele é totalmente separado. Se olha a sua cabeça, tem um buraco no meio. Essa ponte é uma metáfora. Ela não tem. Ela é separada. O que o seu hemisfério esquerdo faz? Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu sei que cada minuto tem 60 segundos. Eu sei que eu estou com fome entre meio dia e duas horas. O que o cérebro esquerdo fala? Aprende por linhas. Pensamento linear, método, processo, sistema. Hemisfério esquerdo. E o hemisfério esquerdo é cético. Por quê? Se falta informação, ele não acredita. É porque ele não entende? O hemisfério esquerdo é capaz de olhar só pedaços da sua vida. Partes. Como funciona o hemisfério direito? Sua criatividade. Sua imaginação. Sua emoção. Sua criação. Sua receptividade. O hemisfério direito, ele é capaz de olhar o todo e não as partes. Olha que legal. Ah, eu sou esquerdo, eu sou só racional. Se fosse, você conseguia pensar só em linhas, não em blocos. Na verdade, nós usamos os dois. A percepção que é de usar um ou outro mais. Vamos falar um pouquinho mais do hemisfério esquerdo. Você sabia que o hemisfério esquerdo só trabalha o passado e o futuro? Ele não trabalha o presente? Então, lógico que você usa o hemisfério direito, senão você só vivia no passado e no futuro. O hemisfério esquerdo traz a informação de fora e traz para dentro, através dos seus cinco sentidos. O hemisfério esquerdo categoriza, processa a informação e projeta as lembranças do passado para o futuro. O hemisfério esquerdo conecta a voz externa e a interna, você e as pessoas, o mundo e você. O hemisfério esquerdo é o que faz você ser uma pessoa única. O hemisfério esquerdo te separa das outras pessoas para você ser você mesmo. O hemisfério esquerdo, se você tiver uma lesão, a sua mente fica muda. Porque é ele que fala. O hemisfério esquerdo processa as informações. Você lê, escreve, fala e anda por causa do hemisfério esquerdo. Vamos aprofundar um pouquinho o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo pensa em série como computador serial e o direito paralelo. O hemisfério direito é capaz de entender o que está acontecendo aqui e mais outras possibilidades paralelas. O esquerdo só processo. Isso dá isso, que vira isso, que vira isso. O direito... O direito é meio doidão, vibe, imaginativo. As viagens astral que a gente faz, as viagens na maionese, que a gente... É o hemisfério direito. Aprende movimentando, fazendo. O cheiro, os gestos do presente. O hemisfério direito está no presente aqui e agora. Eu tenho uma metáfora que eu adoro. Analogia. Metáfora, analogia. O hemisfério direito é o gênio libertado dentro da garrafa. O hemisfério esquerdo é o mesmo gênio preso dentro da garrafa. A sensação de você ser grande, enorme. Hemisfério direito. Sabe aquelas relmas mesmo que você traz assim? A pessoa que toma algum entorpecente, por exemplo. Ou o chazinho mágico, ativa o hemisfério direito. Agora, depois de ter feito alguns estudos e conhecimentos profundos de respiração, eu aprendi uma coisa. Qualquer coisa que você queira sentir, você pode sentir respirando. Droga nenhuma vai te dar um barato maior do que aprender a respirar. Nada, nem chazinho mágico, nada. Agora, o foda é se a gente aprendesse a respirar, né? Ninguém ia vender mais nada, esses produtos loucos aí. Não precisa? Você viaja igual, só aprendendo a respirar. Agora, eu quero saber por que a gente não aprende a respirar e não ensina na escola. É isso que eu não entendo. Deve ser para mim ser coach e poder ensinar isso. Deve ser. É uma intenção positiva. Se você aprender a respirar, você tem grandes relmas na maionese só respirando. Eu só bebo guaraná e suco. Suco de uva eu ainda bebo. Vinho não, porque eu acho muito forte. Não tenho nada contra. Mas cerveja amarga, uísque queima até o cérebro. Pinga, meu Deus do céu. É ácido. Queima tudo, não consigo. Vodka, um dia misturaram no guaraná e me deram de sacanagem, porque eu não gosto do cheiro. Me deu alergia em três segundos. Fiquei tudo vermelho. Aí eu decidi, realmente eu não nasci para esse negócio. É bom porque aí não precisa fazer força, né? E nada contra com quem bebe, não. O que é isso? Só beber demais que talvez não seja bom. Mas olha que legal. Eu não conheço nada disso. Mas eu faço grandes viagens, viu? Só pensando, respirando, refletindo. Grandes, ai delícia, imaginações. Hemisfero direito. O hemisfero direito e o esquerdo e o seu são duas pessoas diferentes dentro de você. Qual você alimenta mais é qual você é. Gostoso isso, hein? Nós temos 50 milhões de moléculas que formam o nosso corpo. E o hemisfero direito e esquerdo é unido aqui, ó. Por 300 milhões de células acionais que é o nosso corpo escaloso. Talvez essa frase faça sentido para você. Talvez viver esse dia como se fosse o último dia. O dia que você acordar e Deus falar para você hoje é o último dia, você vai ver que vai ser um dia especial. E a gente pode fazer isso todos os dias, aproveitar hoje, porque amanhã você não tem a mínima ideia do que vai acontecer e nem se vai existir. Durante as formações que eu decidi ensinar o que eu sabia, co-criar e compartilhar e formar um time maravilhoso de trainers, nos últimos 5 anos, quase 6. Eu tive dois alunos que morreram durante um módulo e o outro. Então, toda vez que eu falo nisso, eu lembro deles. Eles foram para o primeiro módulo do PSC, um foi, bateu o carro e morreu. E o outro, ele já tinha várias crises de saúde, várias doenças sobre o câncer. Dessa vez, ele perdeu. E essa pessoa, ele levou 5 pessoas da empresa, porque ele por acaso era o presidente da empresa. E eu não conseguia entender tanta luz. Eu olhava para aquela pessoa, Deus me deu um dom de sentir, e eu sinto bastante. E eu não conseguia explicar de onde vinha tanta luz, tanta amorosidade, generosidade, o que aquele cara estava fazendo lá. Porque ele decidiu dar um presente para as pessoas próximas dele. Alta gestão da empresa, era o curso PSC. É óbvio que depois disso eu fiquei muito emocionado, porque a despedida dele, só ele sabia que ele estava indo. Eu não sabia, ninguém sabia. Toda vez que eu falo, faça a sua vida valer a pena enquanto é tempo, eu me lembro dele, todas as vezes. Porque ele não voltou para o segundo módulo. Foi chocante, emocionante, foi curador, foi surreal. Porque ele sabia que tinha ido, porque depois eu lembrar o que ele falava, eu pude perceber. Puxa, era muita luz. Ouvi falar que as pessoas de bem, quando estão indo embora, elas sabem. As de mal, não sabem. Ele sabia, pelo que ele falou. Eu nem sei porque eu lembrei desse case, dessa história, mas... Vamos fazer a vida valer a pena enquanto é tempo, né? Como seria? Como seria... É uma ferramenta de coaching. É uma projeção. Como seria se em algum nível, de alguma forma, um único significado desse tempo que nós estamos aqui, uma única coisa. Você aceitasse, você gostasse e você integrasse dentro de você. Como seria se você saísse daqui com a certeza absoluta que você também é dual? Que o ser humano é dual? Que os seus pais, mães, filhos, seus líderes e amigos são duais? Como seria se você tivesse uma mudança de mindset de olhar para outra pessoa e aceitar a luz e a sombra dele? Como você se relacionaria com ele aceitando a pior parte e a melhor parte dele? Como você falaria da próxima vez que ele falasse alguma coisa que não fosse bom? Como seria se a gente internalizasse a dualidade do ser humano e aceitasse a nossa própria dualidade? E quando a gente falhasse, você respirasse e pensasse, o que eu aprendo com a minha falha? Qual foi a intenção positiva que eu tive de falhar? O que eu levo na prática dessa pisada na maionese e no tomate que eu dei? A bundada no chão, o que eu aprendi? Como seria se o ser humano tivesse a capacidade de aceitar a dualidade de si e dos outros? Como seria se você entendesse que você pode acalmar a sua voz? Que você pode ser um mega power leader melhor ainda do que você é? Que você pode ser melhor marido? Melhor pai, melhor mãe? Melhor irmão que você é? Como seria se a gente conseguisse fazer isso? Como seria uma projeção e uma ferramenta de coaching incrível? Eu falo para os meus treinantes maravilhosos da nossa primeira formação. Bem-vindos. Imediatamente eu falo. Como seria, antes de eu falar nada, explicar nada, a gente chegasse no oitavo dia, no último dia dessa formação, e você tivesse a certeza absoluta que você nasceu para ser coach? Como seria se a história dessas 40, 50, ou 60 pessoas nessa sala, ou 30 pessoas, ou 20 pessoas nos lugares mais distantes de São Paulo, como seria se a história de todo mundo fosse a sua própria história e eles tivessem emprestado a história deles para você? Como seria se cada um daqui saísse irmãos desde criancinha em oito dias? Tem várias pessoas que ouvem disso e falam, o cara está doido. Mas 98% delas no oitavo dia falam, eu nem sabia que eu podia ser irmão desde criancinha de alguém em oito dias. 98% de acerto dá certo. Nos últimos cinco anos, oito, sete, as turmas, 10 ou 11 mil pessoas. Aí eu fico pensando, como seria se vocês sentissem, nem entendessem, a intenção pela qual eu estou falando de como seria se desse certo? Como seria tudo isso? Como seria se você resolvesse fazer, de agosto a dezembro, o melhor final de ano da sua vida? Como seria? Como seria se você falasse para você agora, eu vou viver o melhor final de ano da minha vida, eu começo agora nesse segundo. E aí você perguntasse para você, o que tem que acontecer até dezembro, que se acontecer, é o melhor final de ano da minha vida? Qual seria a resposta? O que tem que acontecer até dezembro de 2015, que se acontecer, você viverá o melhor final de ano da sua vida? O que será que vem na sua cabeça, hein? Ou perguntinha profunda? Não sei. Tá bom, se você não sabe, qualquer final de ano serve. Porque a gente não está pronto para dar as respostas muitas vezes. E o papel de um coach é conectar com essas pessoas, com cada um de nós, e gerar mais e mais e mais reflexão, até você saber verdadeiramente o que precisa acontecer. três coisas, até dezembro de 2015, que se acontecer, você vai viver o melhor final de ano da sua vida. Isso não é lindo? E eu só estou perguntando, e compartilhando conhecimento. Como seria, se você conseguisse tudo o que você quer, no tempo que você quer? Uma pergunta de alto feedback, poderosa de coaching, é assim, ó. A sua vida está dentro do tempo que você gostaria de ser? A sua performance, o seu resultado, o seu equilíbrio, sua humanidade, seu desenvolvimento, está dentro do tempo que você sempre imaginou que seria o melhor tempo? Você já conseguiu o que você queria do tempo que você queria? Como seria, se você tivesse conseguido tudo? Não tem como falar de coaching, sem falar para vocês, de um cara de Harvard. Eu estou falando assim, muito, muito essencialmente, só a essência da essência, porque não dá tempo. Mas a minha pesquisa é toda em cima de Harvard. E toda dúvida, insight que eu tenho, eu vou pesquisar Harvard primeiro. Eu nem sei porquê, mas talvez porque seja a melhor escola de negócio do mundo. Deve ser isso. Ou o meu trauma de não ter feito Harvard. Talvez. Mas eu vou dar aula em Harvard ainda, de coaching. Ah, vou. Sábado que vem já vou para Ohio. Athens. Universidade de Ohio dá aula de coaching. Então, já estou perto, né? Harvard, Ohio. Ohio tem 203 anos. Quem criou Ohio, veio de Harvard. Estou chegando. Eu amo estudar Harvard. Lá só tem gente normal, entendeu? Só normal. Sabe qual é a matéria mais disputada de Harvard? Vocês não vão acreditar. A que mais tem fila de espera? Psicologia positiva. Vocês sabiam disso? Melhores escolas de negócio do mundo. A matéria mais disputada de todas as áreas, porque psicologia positiva lá é tudo que você faz. Você põe psicologia positiva. Você entra na fila para fazer uma matéria. Disciplina. Psicologia positiva. Caraca, hein? Fala sério. Mente imaginativa. Esse cara é um antropólogo, ó. Ele é um antropólogo. Ele chama Bob Dutch. A teoria da mente imaginativa é uma teoria que a gente fala assim, como usar o Self 2 na prática. É isso. Como acessar o Self 2. É para isso que serve essa teoria. A primeira coisa é, será que a gente está vivendo, sentindo? Ouvir, sentindo, falar, sentindo, andar, sentindo o corpo, dirigir, sentindo a paisagem, olhar para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho com sentimento. Sinta as coisas. Primeiro movimento do estudo dele. Segundo, seja curioso. O seja curioso é o primeiro princípio absurdo do coaching. Suspenda todo tipo de julgamento para ter um estado de alma de ser curioso. A melhor forma de suspender o julgamento é ficar curioso. Se você realmente for curioso, você nunca vai achar que o cara está doido, está certo ou está errado. Você vai ficar curioso para saber porque ele está falando aquilo. Três, esteja aberto. Gente, é óbvio que eu faço isso 300 dias por ano. Tem uma história focada no coach danado. É óbvio que tem alguma coisa que eu falo que você diz, Vixe Maria, Jesus toma conta. Mas não importa com isso não, pega só as partes que fazem sentido para você. Porque por mais superficial que eu queira ser, eu não consigo. E as minhas perguntas, elas estão além do que você acha que eu estou perguntando. Mas no tempo certo você vai entender. Porque eu tenho uma missão de vida. Convidar as pessoas a acreditar que elas são fodonas hoje. E não o ano que vem, nem daqui a 10 anos. Mas para isso você tem que perguntar para você umas coisas que você não pergunta nem a pau. E não quer perguntar. Quatro. Permita-se a falar por metáforas, analogias, cases, contar histórias. Gente, o livro que tem mais história no mundo e o mais forte de todos é a Bíblia. Por que a Bíblia é um livro de histórias? Por que não é um livro técnico, científico? Porque não ia funcionar. Se eu acredito em Deus e na Bíblia, eu leio e Deus fala comigo. Self 2 com Self 2. E se eu não acredito, eu leio aquela história e é uma metáfora de aprendizado para mim. Um livro de histórias. Funciona igual. Não tem mais nada forte no mundo do que a habilidade que você tem de aprender com histórias. Filmes, vídeos. Qual é a vibe da internet? Vídeos. Por que? Sons, imagens, sensações, movimentos. Usar os cinco sentidos. O povo tem pouco tempo. Vídeos menores, tem mais adesão. Com mais emoção, tem mais adesão. Fala por metáforas, analogias, cases. Na minha formação, cada coisa que eu ensino, eu venho com um cliente meu, um case e explico. Por que? Contar metáforas, analogias para explicar o que eu falei. Aqui não dá tempo. E também se eu contar tudo, como é que vocês vão fazer o curso? Entende? Pensa. Eu tenho que deixar você mais curioso e ver que isso é possível. E cinco. Quando a gente para de pensar que uma coisa ou outra, o paradoxo de trocar as coisas, que eu não posso ter duas, três ou quatro coisas, só uma, eu tenho o Self 2 ativado. Para de pensar que uma coisa é certa ou outra errada. Começa a pensar. Isso é bom, mas isso também é bom ou talvez seja bom. Quando eu mudo ou, ou, ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo, para mais isso, e isso, mais isso, mais isso. Eu transformo a minha mente em uma mente integrativa. Quero. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui, que essa aqui é boa. Nós aprendemos dessa forma. Lá na escola, você aprendeu assim. Você tem que estudar, você tem que ler. Aprendizagem cognitiva. É para você entender. Áreas do cérebro que você acessa. Memória de curta duração. Depois, você começa a prestar atenção que o seu corpo conversa com você. E que tem um monte de coisa que você ouve, que você sente. E você não sabe explicar por quê. Mas tem um negócio dentro de você que fala, não, gostei disso, você nem percebeu, mas o seu corpo... Sentir. Memória psicosomática. Aprendizagem psicosomática. Memória de média duração. Mas tem uma hora que você começa a sentir E conseguir explicar o que você sentiu. Isso é aprendizagem acelerativa. Qual é a base das formações do IBC? Totalmente técnico para gerar sentimento, Para gerar explicação de sentir e explicar Que aquilo que está acontecendo com você, está acontecendo e é legal. Por que a gente consegue compartilhar 10, 15, 20 anos de faculdade em 8 dias? Por causa disso aqui, senão seria impossível. Imagina. Igual a gente... Na pior das hipóteses, trabalha 12 horas focados por dia. Na pior das hipóteses. Na hipótese mais vagabunda que tem é 12 horas por dia. Na pior das hipóteses. 14, 16, depende da turma. Mas a gente vende só 12, porque a gente é modesto, entendeu? Mas aí depende da turma, vai mais um pouquinho. Por que a gente consegue, não fica doido com tanta informação? Porque pratica, porque sente, porque executa, porque faz exercício, porque atende outro, porque conversa com outro. Isso é lindo demais. Não temos tempo para isso, mas isso aqui é uma cientista de Harvard, um vídeo. E eu vou concluir. Eu acho que já são 3,5? 3,40? Meu Deus do céu. Ai, poxa, tá bom. Mas na outra palestra eu vou falar sobre a nossa ferramenta mortal, né? 5 perguntas para mudar uma vida. O segredo de Jedi. Nossa Senhora. É, vocês estão curiosos para saber o segredo de Jedi? Então eu vou ter que fazer assim, ó. Não, é para mim chegar lá, porque é muito lindo, né? Isso aqui, assim. É só para você entender, né? Porque isso aqui é para 8 horas, entendeu? Mas em duas eu fui até bem, né? Agora, culto, você já entendeu de sobra. Um dia eu penso, como está a minha vida? Como eu estou? Eu tenho ferramentas e cenários para entender como eu estou. Na minha vida pessoal, profissional, espiritual, emocional, relacionamento, qualidade de vida, babá, babá, babá. A gente vem com a ferramenta. Aí a gente diz, você quer chegar aqui? Que jeito? Esse que é coaching. Mas eu vou falar as 5 perguntas. Olha que lindinho. Né? Pelo menos vocês viram uns desenhos bonitinhos, ó. Tese de doutorado, diferenças de coaching, presente. Olha que lindinho. Ah, olha esse aí. Eu sou uma pessoa que eu trabalho desde muito cedo. Então, com 12 anos de idade, eu ganhei um carro mesmo. Meu pai me emancipou com 12 anos. Aí eu ia para a fazenda, sempre fui CDF. Negócio de trator, coletadeira, máquina de esteira. Meu número, entendeu? Sou da fazenda mesmo. Uma delícia. E aí, eu lembro que eu queria assistir mais Shazam e não dava. Então, em homenagem à minha infância, eu coloquei o nome da ferramenta de Shazam. Então, o Shazam é uma ferramenta onde você é capaz de levantar os valores de uma pessoa. São perguntas metafóricas e indiretas para você levantar valores. Para você trabalhar pontos poderosos da pessoa e pontos a serem melhorados. E também, para achar o que move, que sentido que a pessoa tem na vida. Rapidamente falando, porque já estourei o tempo. Três coisas maravilhosas da sua vida. Quem nunca fez isso, responde em casa, pelo amor de Deus, que você vai amar a resposta. Três momentos maravilhosos da sua vida. E não pensa não, que vier na cabeça. Três coisas que foram ruins na sua vida. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e Deus te desse a máquina do tempo, que dia você queria viver de novo? Por quê? Quarta pergunta. O que você quer falar de você quando você reflete três momentos bons, ruins, macro do tempo? O que eu aprendi comigo? Última pergunta. O que te move? O que te movimenta? O que te empodera? O que te fascina? O que faz você sair da cama todo dia de manhã? Então, eu estou mega power feliz de estar aqui. Assim, no tempo micro que a gente tem, eu sempre dou o melhor de mim. Quero gerar informação, quero gerar curiosidade e quero plantar uma ideia no mundo, né? Que a gente pode ser melhor e melhor e melhor. Então, queridas pessoas, quero agradecer bastante, bastante, bastante. Muito bom vocês estarem aqui agora. Quem vota no Top of Mind e for votar, lembra do José Roberto Marques, empresário destaque. O Sinal do IBC, treinamento e desenvolvimento, os dois. E assim, no tempo de vocês, voltem bastante, mais e mais e mais. E plantem essa ideia no mundo, porque essa ideia é boa. E como é boa. Vamos pôr energia na sala, então, para encerrar esse trabalho. Uhul! Yes! Jesus toma conta.